E aí galera, beleza de natar com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje vamos fazer um serviço a sociedade, vamos salvar pessoas E aí galera, é o seguinte, eu já fiz um vídeo com aquele motorista do prólogo e eu consegui salvá-lo, como assim de natar, você salvou o motorista do prólogo e ele só aparece e morre? Sim galera, nós conseguimos salvá-lo e hoje temos uma missão de tentar salvar essa garota aí, essa mulher, todos nós sabemos que a morte dela é bem trágica, imagina você Não, não imagina não, que deve ser bizarro, velho Mas imagina uma pessoa sendo sugada por uma turbina de avião, mano, o fim dela acaba nisso, né, todos nós sabemos É, não tô dando spoiler, que provavelmente deve ter gente aí que deve jogar a campanha um milhão de vezes Se você ainda não jogou, comenta aqui embaixo, diga, eu não terminei o jogo ainda, que eu sei que tem uns caras que não terminou Mas enfim galera, vamos tentar impedir que ela seja sugada pela turbina Bom, já fizeram isso no passado, né, eu não cheguei a fazer vídeo assim, mas temos uma pistola aqui no jogo, que ela é basicamente assim Você mira numa pessoa e você troca de personagem, só que tipo, é como se fosse você trocar tipo do Michael pro Franklin, do Franklin pro Trevor É assim que funciona essa pistola, e talvez com ela galera, trocando pra ela, a gente bugue a cutscene do jogo e impeça que ela seja a morte Então, vai ser complicado aqui, velho Até que ela é bonitinha, né, mano, é advogada do David Bora lá Vamos ver se a gente consegue Vamos ver se a gente consegue salvar ela Bom, a gente vai, ó, só a demonstração dessa pistola, a gente precisa tá com essa pistola aqui, ó, pistola de combate Certo? Deixa eu ver se eu acho alguém aqui, ó, pistola de combate É, pistola de combate É Ó, pistola de combate Mirou Eu tô no guardinha Tá ligado? Cadê o Michael? Pra onde foi o Michael? Eu preciso do Michael Meu Eu Aqui, aqui é o Michael, o Michael aqui, ó Ó o Michael aqui, ele vai tipo embora, tá ligado? Ele pega, é como se ele voltasse pro jogo, mas é só a gente trocar pra ele Então, beleza, vocês já viram aí que funciona legal Então, vamos pegar o carro aqui e vamos tentar salvar aquela buraca lá Bom, pessoal, ó, já estamos na... Ah, abre Estamos na perseguição frenética ela aqui Mano, essa é uma das missões mais legais aí do jogo Porque, por conta da perseguição E como vocês podem ver aí, ó Tá vendo, ó Nessa missão, a... as turbinas dos aviões, elas funcionam, né? Não é à toa que tritura ela, né? E tipo assim, quando você tá indo atrás dela Eu tô falando uma coisa que vocês provavelmente sabem Mas é uma coisa bem interessante Que fizeram um mod aí Na verdade, os caras pegaram uma coisa que tá dentro do jogo E fez ela funcionar em outras situações Que é a... ó Que é isso aqui, ó Da turbina Ó Eu não sei se esse mod Ele faz triturar pessoas como acontece na cutscene Mas ele empurra esses carros Quem sabe eu instalo aí e faço alguns testes e tal E... Sei lá, se vocês quiserem aí Dezembrão tá aí Eu quero soltar bastante vídeo E... Bastante ideias Vai ser legal, então Comenta aí se vocês quiserem O mod é basicamente isso aí, cara Eles fazem com que a turbina funcione de verdade, né? Você passar... Se você pesquisar aí no YouTube lá Um vídeo que fala assim Carro versus aviões É bem legal Tipo, os caras... Ai, ai Ó, é agora, hein Os caras colocam, tipo assim Uns carros pra passar... Perto da turbina Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tô com a arma, eu tô com a arma É essa arma mesmo Meu Deus, meu Deus, meu Deus Vai, vai, vai Não dá Peraí, eu tô com a arma Não Bom, galera Vocês viram que a pistola não funcionou Quando ela tava sendo sugada, velho Ó, funcionou no tiozinho aqui Mas não funcionou nela Ah, velho Seguinte Eu vou tentar usar a pistola Antes dela ir pra turbina, então, cara Porque quando ela tava sendo sugada ali Não deu, velho Ainda deu pra dar uns tiros ali Você viu que, ó Que eu consegui usar no cara Mas eu não consigo usar nela Ai, não acredito Cara, ela morreu Então, seguinte Eu vou fazer Tentar fazer de novo Deixa eu matar o Michael Ó, galera Voltamos aqui, ó Dessa vez eu peguei uma cala... Uma caroninha com a... Com a molha aqui, ó Eu tô no carro dela, mano Se liga Ó lá, ó Tô do lado, ó Caraca A mulher Querido demais, moleque Tá ruxadaça Meu Deus Ela vai arrancar o portão fora Quer ver? Quer ver? Quer ver? Nossa, moleque Como... Caraca É porque eu tô muito perto Então o bagulho Acelera, tá ligado? Acelera demais, mano Caraca Bom, dessa vez A gente vai conseguir salvar ela Eu vou tentar usar Deixa eu ver se eu tô com a pistola aqui Eu vou tentar usar a pistola antes Certo? Cadê? A pistola de comb... É, pistola de combate A mulher Deixa eu botar aqui Vira a pessoa Olha isso, cara Caraca A mulher Ela arrancou o portão fora Não Calma aí Caraca Tá entrando dentro dos carros Não, não, não Olha lá, olha lá O louco, mano Dirige demais, mano Para o carro Já posso trocar por ela aqui, ó Se eu dar um tiro nela Eu consigo trocar Nossa, mano Peraí, peraí Isso aí, isso aí, isso aí Olha onde eu tô Sai, polícia Sai, polícia Meu Deus, vai dar ruim Peraí, eu tô cá Peraí Peraí, peraí Ah Caraca Moleco, olha isso Caraca 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 Caraca, tô sem palavras Olha isso, cara Acabou no filme Toma, Michael Pode pegar, pode pegar Pode pegar Eu tô com uma arma Uma bendita arma na mão, velho Toma aí, toma aí, toma aí Toma aí, pô Toma aí Toma o filme Vai, vai Pega essa merda aí Eu não quero morrer, não Caraca Moleco, eu tô acreditando, velho Olha aí Dá o filme pra ele Vai Caraca, moleque Olha isso, velho Ela ficou bugada Com o filme na mão Vai, Zé Ruela Pega essa merda Não quero Olha isso, cara Olha a dancinha Nova A dancinha nova Pega aí, Michael Pega aí Pega Pega o filme Galera Conseguimos salvar ela Cara Se a gente atirasse Antes do Antes do Ela se passar aqui Calma aí Calma aí Ih, rapaz Eu tô levantindo a polícia Calma aí Pera aí Polícia Ó, seguinte Eu vou deixar a polícia me matar Seria legal se deixasse a polícia prender, né Vamos colocar aqui Apesar que aqui dentro não tem como eu ficar com uma estrela só Caraca, mano Para com isso aí, velho Tadinha, gente Tadinha Será que ela vai ser sugada? Será que ela vai ser sugada? Não vai, galera Salvamos a Molly Salvamos a Molly Porque esse era o objetivo Certo? Olha aí Vambora Vambora daqui Vamos sair daqui Deixa eu pegar aqui um carro E O objetivo tá concluído É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem que eu Nossa, os caras tão me crivando de bala aqui Sai, 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 sai Caraca, moleque Será que o carro dela tá ali? Tirou outro carro? Vamos ver se tá lá Cara, vamos pegar esse carro dela aqui Que é o carro dela, né Eu vou levar o filme lá pro Davin, tá Será que eu tenho o telefone dele aqui? Não consigo pegar o telefone, velho Caraca, maluco E aí, polícia Tudo tranquilo? Então é isso aí Galera, o vídeo vai ficando por aqui O objetivo era tentar salvar ela mesmo Mas a gente conseguiu Certo? Eu queria que funcionasse Quando ela estivesse sendo sugada pra turbina Pra turbina Pra ver como é que é a sensação de ser sugada Por uma turbina Mas é isso aí Se gostou, já sabe Clica no gostei Compartilha Se inscreve aí no canal Obrigado aí, galera Pela moral, por assistir Sai fora, polícia Vamos ver se ela vai presa Vou colocar uma estrela só Ó, vamos ver se ela vai presa Calma aí, gente Olha ele, mano Nossa, velho Olha isso Vamos ver se ela vai ser presa Calma aí, calma aí, calma aí Ah, é buga o bagulho aí Ué Tem que tirar esse Addons aí Ele atrapalha algumas paradas Fui